Bom dia, galerinha! E aí, vamos iniciar mais uma semana? Bom dia! Então, para iniciar a nossa semana, a gente queria dar um abraço virtual bem apertado com vocês, se é que é possível, né? Mas assim, a vontade é grande, um beijar e abraçar vocês. É saudade e é nada. Pois é. Então, um cheiro bem grande para cada um. E aí, nós vamos iniciar a nossa aula com a proposta de um livro de experiências. No livro de experiências, a gente vai começar a estudar um novo conteúdo, que é sobre o trânsito. Então, vocês vão abrir o livro na página 52 e aí a gente vai trabalhar 52 e 53. Bom, 52 é o 5 e o 2. Todo mundo está olhando aí. Quando vocês encontrarem, vocês vão encontrar essas duas páginas aqui, que tem como tema, transitando na cidade. E aí, a gente vai fazer uma leitura dessa imagem, que diz assim, As pessoas podem fazer parte do trânsito de diferentes formas. Vamos observar como são essas formas, que as pessoas fazem parte do trânsito. Então, a gente pode observar que tem crianças andando de quê? Um aluno desse meio de transporte aqui. Isso mesmo, bicicleta. E os pais, para aproveitarem e trabalhar em leitura, podem fazer com as crianças uma lista do nome dos meios de transporte, que são observados aqui, tá bom? Daquela maneira, você vai trabalhando sílabando com a criança, como se fosse um ditado. Você dá as sílabas, incentivando elas a perceberem o som e as letras que são usadas para representar aquele som. E, por final, dependendo do nível da criança, explora a palavra por inteiro. Então, a gente pode ver também que tem pessoas andando de quem? De carro. Tem também o quê? Uma mão desse meio de transporte aqui. Isso, ambulância. Tem também pessoas andando de... Moto, isso. Tem também ônibus. E tem também pedestres, que são pessoas que vão andando pela rua, né, ó. Tem um sonorzinho passeando com o seu animalzinho, o seu cachorrinho. Então, fazendo uma leitura, observando o que a gente vê nessas imagens. O que mais vocês podem ressaltar? Como é que vocês podem me dizer que estão vendo aí? Então, depois de vocês, tem também os semáforos, né, semáforos para transportes, né, para carros, para automóveis e também o semáforo de pedestres. Esse aqui é para motoristas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um lápis de cor vermelha ou pincel e vão circular os passageiros. Vocês vão identificar os passageiros e irão circular. Quem são os passageiros? Os passageiros são pessoas que usam meios de transporte guiados por um motorista. Ou seja, eles não estão ali para dirigir. E sim, do lado do motorista ou na parte de trás do carro, né? Depois, vocês irão pegar um lápis verde e vão circular os pedestres. Quem são os pedestres? São as pessoas que estão transitando pela rua, né? Que andam a pé na cidade, não é isso? Nas faixas de pedestres, nas calçadas, que são os locais de segurança. Depois, com o lápis azul, vocês irão circular os motoristas. Quem são os motoristas? São as pessoas que dirigem aquele meio de transporte, que guiam, né? Os meios de transporte. Aí, com as colas indicadas na agenda, vocês irão circular como já desse. O passageiro, o pedestre e o motorista. Vocês irão identificar e circular. Quando vocês terminarem essa parte aqui, vão colocar a data na página. E aí, tem também essa observaçãozinha aqui, esse pequeno texto que diz assim. O trânsito é um deslocamento de pessoas e de meios de transporte em diferentes espaços. Então, tudo que se referia ao deslocamento, seja de pessoas ou de carros, de motos, que são os meios de transporte, ônibus, se diz respeito ao trânsito. O trânsito está se referindo ao trânsito. Terminando essa parte do livro Experiências, a gente, hoje é dia do projeto. Lembra como é o nome do projeto? Projeto entre poemas. Então, eu vou pegar o meu livro do projeto entre poemas. Vou disponibilizar para vocês o poema aí no grupo. Para quem quiser fazer aquele videozinho bacana, que as tias adoram, ver vocês declamando o poema, tá bom? Quem quiser treinar aí com a mamãe ou com o papai, quem quiser fazer o videozinho, fique à vontade, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Ele é bem pequeno, esse poema, ele tem apenas uma, duas, três linhas. É bem fácil de vocês decorarem ele e declamar, tá certo? Então, eu vou iniciar lendo aqui e vocês vão me dizer do que se trata esse poema, tá certo? Diz assim, o mundo roda, mas todo o camaleiro segue na moda. Vamos de novo? O mundo roda, mas todo o camaleiro segue na moda. De que bichinho está falando esse poema? De que animalzinho? Do camaleiro. Quem aí já viu um camaleão? Aguarda essa mão. Rimou. Quem já viu um camaleão? Sabe que ele, dependendo do ambiente que ele esteja, a cor vai, vai... Como é que eu posso dizer? A cor dele vai depender do ambiente que ele esteja. Se ele estiver num ambiente em que ele esteja cheio de colhas, que cor é que o camaleão vai estar? Isso mesmo, da cor das colhas. Verde, é isso? Se ele estiver próximo do caule da árvore, que é a forma... Algumas árvores é meio acinzentadas e outras marrons. Então, vai estar... A cor que vai estar com o camaleão é de acordo com o que ele estiver próximo. Porque ele é um animal que se camufla. Então, se ele estiver perto de folhas, vai ficar difícil de você identificar ele. Então, isso é uma característica, uma habilidade que ele usa para se proteger dos predadores. Então, o que é que o mundo roda e todo o camaleão segue na moda? É justamente por essa habilidade que ele tem, né? De mudar de cor, né? A silopeia, ela muda de cor. Então, vamos lá para a proposta. Quem aí já decorou? É bem facinho, né? Então, a nossa proposta é a seguinte. A gente vai fazer... Aliás, vocês irão fazer em casa uma brincadeira com o papai e com a mamãe, tá certo? Então, a gente pensou... Porque a proposta aqui era pegar, confeccionar uma caixa, colocar vários cartões coloridos nele. Então, foi que a pessoa... Pensou, mas ela ia me facilitar a vida de vocês e do papai e da mamãe para não perder tempo de correr atrás do material para poder confeccionar. Então, pensando nisso, todo mundo aí tem lápis de cor em casa, não tem? Ou então, gênero e cera, ou então, pincéis. Que são de várias cores, não é isso? Então, vocês vão pegar qualquer recipiente que vocês tiverem aí, ou uma caixa de sapato e vão colocar dentro. Agora, eu e a minha filha, a gente já preparou aqui, coletinhas e dragô, que são os famosos pincéis. E colocamos aqui dentro. Agora, eu vou dizer como será essa brincadeira. Você vai convidar alguém da sua família para focar junto com você, tá certo? E se o camaleão for de cores, a proposta hoje a gente trabalha as cores. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar, vai se enfiar uma cor aqui. Que cor é essa? Isso, muito bem. Verde. Então, se a cor é verde, vocês vão sair procurando na casa de vocês algum objeto de cor verde que vão trazer para essa pessoa que está brincando junto com vocês. E aí, você vai marcando um ponto. Cada objeto que você for trazendo dessa cor, você vai marcando um ponto. E aí, você vai soltando outras cores e trazendo outros objetos que também podem ser trabalhados, pode ser feita uma listagem do nome desses objetos, né? E aí, vocês vão escolher como vocês irão trabalhando. Eu sei que vai ser muito divertido, porque é como se fosse uma caça ao tesouro, né? Vocês irão procurar objetos, identificando a cor e trazendo para mostrar que vocês foram capazes de identificar, de encontrar e de trazer aquele objeto. Tá legal? Depois que vocês terminarem, é hora de fazer o registro. Que o registro pode ser feito, como eu já acabei de dizer, na lista dos nomes. E também, vocês podem pegar uma folha de ofício e podem fazer o camaleão de vocês. Precisa ser um camaleão desse jeito? Não. Precisa ser o camaleão de vocês. Precisa ser a produção de vocês. Tá bom? Se você fizer duas bolinhas e dizer que é o camaleão, é o seu camaleão. Tá legal? Então, você vai caprichar. Aí, você vai fazer da sua melhor forma. E aí, você pode fazer o seu camaleão. Escolha uma dessas cores. Aqui, que te mostrou. Ou você pode fazer o seu camaleão comido. Cheio de listas, né? Que vai ter todas as cores. E aí, eu tenho certeza que vocês irão se divertir muito. Tá bom? E aí, não esqueçam de postar o camaleão de vocês no grupo. Combinado? Um cheiro bem grande. Essa é a nossa proposta de aula de hoje. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.